Meu sonho é ver você com o Igão, mas o Igão passivamente. O meu também é. Eu gosto. Você quer ser voyeur nosso? Ah, eu posso dormir no meio. Imagina que você namora. Se vocês namorarem, eu durmo no meio, né? Só o cheirão de cocô subindo. Aquele cheiro de cheiro. Que fida de bosta, fida de merda, meu. Que sacanagem. Vai tomar no cu, mano. A câmera tá boa o quê, Igão, Igão? Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, ótimo. Tá sexy? Tá ótimo. Caralho, isso é da hora, hein? Sério? Você quer comer ele, mano? Quer me comer? Sabe o que eu gosto? Ele faz assim, ele faz assim. Caralho. É mesmo, é mesmo. Caralho, isso é da hora, hein? Eu acho que aqui dele já tá tudo corrompido aqui, os nervos. Já era? Não tem mais. Porque tem que sustentar a minha cabeça. Tem que sustentar. Você sabe, Gême? Ah, merda, eu tenho um protagonismo aí, né? Então vai. Caralho. Vai ser um carro de Fórmula 1 passando. Faz aí. Caralho, não sou nada. Calma, tô desempenhando. Sentindo. Vamos lá. Você toma água? É um processo? Ah, atendi. Caralho, parece um peixe, velho. Querendo voltar pra água? Olha o Lambari querendo voltar pra represa. Gême logo, desgraça. Eita. Segurou lá no fundo, né? Vai, Mítico. Ai. Não, mano. Não. Miova. Um miozinho, vai. Ai. Não, de 5 segundos, vai. Ai. Não. Não, ninguém. Ele não gemeu 5 segundos? Gêmea em 5 segundos. Caralho. Curtiu? Porra. Papo 10, hein, irmão? Você geme bem. Só sei que não. Ai, 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 ai. Bateu o pé, quebrou o pé. Eu não sei gemir, meu. Porque eu não tenho aspas, meu. Eu fico em cima. Parece que ele planejou isso desde ontem, né? Pra fazer isso. Ele falou, eu vou mostrar o gênero. Certo, ele tava lá no Viu Terno e falou, caralho, viado. Eu tava me preparando, viado. Olha o talento que eu tenho. Ele falou, mano, amanhã no final, vou lançar essa. A galera vê que eu sou foda na gemida. Oi, Gão, mas sem brincadeira, você tem cara que gosta, viado, uma cutucada nervosa. Eu gosto. E não é nem piada, né? Não é nem pro programa, não. Você tem cara mesmo. Não é nem ironia. Você tem cara que, tipo, você tá assim, balneário, camboriú, você fala, caralho. Sim. Eu quero uma... Eu quero uma... Eu quero uma... Eu quero uma churri... Eu quero uma churri empada, assim nervosa. Tocantins, desentupida. Isso, eu quero que desentope meu vaso. E esse gordo é safado, viu? O quê? Entendi nada. Você acha que ele é maloqueiro, mas ele é safado? Ah, ele tem cara de um maloqueiro safado. Tem. É a junção dos dois advérbios. Qual? Maloqueiro e safado. Não dá mal no teu pau, não, viu? Ah, ele fica meio malemolável, né? Você fica meio tenebroso, né? Tá bom, né, viado? Tá bom, né? Tchau, tchau.